Então, depois de tudo que aconteceu, foi isso que a Sabera me respondeu. Bom, galera, a Sabera comentou no meu vídeo e ela falou sobre a situação que eu trouxe. Resumidamente, eu fiz tracing e eu não sabia a gravidade disso. Basicamente, galera, tracing é você pegar o traço de alguém e desenhar por cima, esse tipo de coisa, sabe? E a minha intenção não era roubar o trabalho de ninguém. Tanto que eu sempre deixei muito claro que eu sou fã do canal Mundo Torágio, acompanho, assisto. Eu realmente gosto muito, galera, e é por isso que eu trago tantos vídeos sobre o canal Mundo Torágio aqui. E aí, eu comecei a levar muito hate, né? Comecei a ser muito xingada. Lá na rede vizinha, me esculacharam. E aí, eu comecei a entender a gravidade do que eu estava fazendo. Tanto que eu já até pedi perdão. Foi por isso que ela comentou e deu a opinião dela sobre tudo que estava acontecendo. Lembrando aqui, a Sabera é a artista do canal Mundo Torágio. Então, aquelas capas são feitas por ela. E pelo jeito, os personagens também. Mas, então, é isso, galera. Nós já vamos pro vídeo. Mas antes, rapidinho, só deixem o like e se inscrevam aqui no canal, porque isso é muito importante. Aqui eu trago vídeos todos os dias e muitas informações. Principalmente sobre o canal Mundo Torágio. Agora, nós vamos para o momento surpresa e logo após já vamos começar com o vídeo. É bem rapidinho, eu prometo. Oi, pessoal. Rapidinho. Antes de começar, eu tenho uma dica incrível pra compartilhar com vocês. Recentemente, eu descobri uma plataforma incrível, onde você pode encontrar uma grande variedade de conteúdos. E é claro que aquela pipoca não pode faltar, né? Então, se vocês também querem se divertir, assim como eu, confiram as informações que eu deixei lá nos comentários. Tem uma surpresa pra todos vocês lá. Mas, então, é isso. Vamos pro vídeo. Ah, galera. E só pra explicar um negocinho aqui. O comercial ainda está com a OC que eu fiz inspirada no canal Mundo Torágio. Mas, quando eu puder, eu já vou trocar, beleza? É que no momento eu não consigo. Mas, em breve, eu vou mudar. Agora, vamos lá. Sem enrolação. Vamos ver o que a Sabera falou sobre tudo isso. Oi, princesa. Tudo bem? Primeiramente, eu agradeço muito por você gostar do nosso trabalho. Acho muito fofo todo o carinho que você tem pelo projeto do Mundo Torágio. Fico feliz de você ter entendido sobre a questão. Quando alguns me perguntam o que eu acho sobre, eu digo que, particularmente, acho muito melhor se a pessoa for criativa e buscar ter a própria identidade. Isso não só traz mais credibilidade pro trabalho, como também pode ser capaz de explorar ideias que serão características suas. As pessoas irão lembrar de você por isso. E se você não consegue desenhar ou não se agrada com o próprio desenho, apoiar e contratar um artista é a melhor e mais respeitável decisão. Valorizar, divulgar o trabalho da pessoa e fazer ela ser recompensada por isso é muito bom e muito bonito. Aí, mais pra baixo, ela me desejou sucesso no meu projeto e é isso. Bom, galera, assim, eu achei muito fofo da parte da Sabera de vir comentar no meu vídeo. Ela explicou certinho. E eu achei muito bacana mesmo a atitude dela. De verdade, tá de parabéns. Ela foi muito educada, não me tratou mal em nenhum momento. E eu também sou muito fã do trabalho dela. Querendo ou não, eu sou muito fã. Porque, assim, eu gosto do canal Mundo Torágio, gosto do roteiro. Mas quem dá a vida pro roteiro é a Sabera. Ela é a artista. Então, é um trabalho muito lindo e pouco valorizado, infelizmente. Depois de pesquisar mais sobre e contratar uma nova artista pra fazer a minha OC, eu comecei a ver que realmente é um trabalho muito bonito. E nós devemos respeitar e valorizar essas pessoas. Eu sei que muitas pessoas estão pegando os traços da Sabera para fazerem suas OC's. Só que eu pensei melhor sobre tudo isso e eu decidi tomar um rumo diferente. Contratar uma artista, fazer um desenho diferente com traços diferentes. Valorizar e divulgar o trabalho dessa artista. E em breve vocês saberão quem é ela. Mas por enquanto, tudo é surpresa. Eu quero que vocês se surpreendam. Mas então, é isso, né galera? Vou ficando por aqui, o vídeo de hoje foi mais curtinho. Eu queria trazer o comentário da Sabera pra reforçar o que eu falei no vídeo em que ela comentou. E eu acho muito importante a gente ter essa mentalidade de valorizar essas pessoas. Porque a gente não tá pagando por um desenho bobo. Nós estamos pagando pelo tempo de uma pessoa. Pela criatividade, pela técnica, pela experiência dessa pessoa. Nem tudo a gente dá conta de fazer sozinho. E eu vi isso depois de um tempo. Tá tudo bem a gente não dar conta de tudo. Eu não dei conta de fazer os desenhos. Eu peguei o traço da Sabera. Eu errei. Então, às vezes, é melhor a gente deixar com os profissionais mesmo. Então, é isso, galera. Perdão, mais uma vez, pra todo mundo que se sentiu ofendido. E, realmente, não foi a intenção. A Sabera sabe que eu sou muito fã do canal Mundo Torágio. Tanto que ela falou com muito carinho sobre a situação. Então, fiquem de boa. Já está tudo resolvido. E, em breve, os episódios da Vila Doce irão chegar. Ah, já dei mais um spoiler. Então, eu vou parar de falar, né galera? Antes que eu conte tudo que eu estou planejando trazer pro canal. Tchau, tchau. Pera, eu nunca finalizo o vídeo assim. Eu tenho o que falar. Um beijo no coração de todos vocês. E até a próxima. Falou!